Oi, é um prazer estar aqui nessa noite na Casa Glamorama, onde o assunto que a gente vai discutir e debater e iluminar é o câncer de mama. Então eu queria agradecer muito a Alta Diagnósticos, que permitiu que a gente fizesse esse encontro, queria agradecer a todas as pessoas que vieram e agradecer a vocês que estão acompanhando, porque o assunto é importante, o assunto precisa ser divulgado e as mulheres precisam cada vez mais ficarem esclarecidas e eu gostaria muito de ajudar isso. Eu sou a Laura V e eu adorei o convite para participar desse bate-parro hoje aqui na Casa Glamorama sobre saúde. Eu fui acometida há pouco tempo atrás por um câncer de mama e eu estou super bem. E eu acho muito importante a gente poder trocar ideias entre as mulheres, né, para a gente entender como é que é o processo e se cuidar, né, e prevenir. A gente ouve essa controvérsia, ah, não adianta mais fazer o exame. O exame primeiro é importante porque, na verdade, a América em Câncer Society já caiu aquela história de se palpar no sétimo dia, no banho. Não, o importante é a mulher se conhecer, conhecer as próprias mamas para conseguir perceber quando tem alguma alteração. Eu sou a Maria. Não, o importante é que... Eu sou a Maria. Não, o importante é... Eu sou a Maria. Eu sou a Maria. Eu sou a Maria. Legenda Adriana Zanotto